Música Fala pessoal, eu sou o Davi, eu fiz mestrado em informática na PUC e eu vou apresentar aqui uma parte da minha dissertação de mestrado. A gente desenvolveu um algoritmo robusto para o problema de online packing, que é um problema de aprendizado online dentro da área de otimização. Tá, então vamos falar um pouco agora desse problema de online packing. Ele é um problema que se desenrola em instantes de tempo, isso que é um problema online. Então é um problema onde, no instante 1, eu recebo as informações do item 1 e tomo uma decisão. E só depois de tomar a decisão, eu passo para o item 2 e recebo as informações do item 2. Ou seja, o que você vai receber no futuro você não consegue saber. Você só vê um instante atual e você também não pode mudar uma decisão tomada em um instante passado. Então, nesse problema, a gente recebe um conjunto de itens em cada instante de tempo. E a gente tem que fazer uma escolha, qual item a gente vai pegar. No caso, eu estou me colocando no lugar do algoritmo. Então, cada item possui uma recompensa e um vetor que diz como ele ocupa nossas restrições. E o objetivo desse problema é que o algoritmo consiga escolher os itens de forma a capturar o máximo de recompensa possível sem que nenhuma das dimensões ultrapasse esse limite de B, que a gente chama de capacidade. Vamos ver uma aplicação disso bem bacana. Imagina que a gente tem um buscador, um Google, que recebe diversas palavras de busca. E para cada palavra ele retorna uma página de resultados e tem um espaço para exibir um anúncio. Para cada keyword, os anunciantes falam quanto que eles estão dispostos a pagar para aparecer nesse espacinho de propaganda. E o nosso algoritmo tem que escolher, olhando para a busca atual, sem que saber as futuras, escolher quem que ele vai alocar nessa propaganda, considerando que cada anunciante também tem um limite diário máximo, que é a capacidade, quanto que ele quer gastar em propaganda. Então vamos ver um exemplo prático disso, como que ficaria. Em cada instante de tempo a gente recebe uma busca. A gente pegou duas empresas aqui, OLX e americanas, só de exemplos dados, são completamente inventados. E em cada instante a gente vai receber, por exemplo, por essa busca de celular novo, tá? A OLX está oferecendo pouco, menos, e americanas estão oferecendo mais, tá? Porque a OLX é mais para coisa usada. Então faz sentido eles customizarem esse valor, né? E aí o que acontece? Se a gente escolher, por exemplo, americanas, a gente vai receber essa oferta, né? Que eles estão dispostos a pagar pela busca. E a gente vai ter que descontar esse mesmo valor do limite diário que a americanas estabeleceu. Então, por exemplo, eu não vou descontar nada da americanas se eu escolher mostrar o anúncio da OLX. Tá? Recomendo vocês pararem o vídeo aqui para olhar direitinho o que esse exemplo está falando. No nosso problema genérico, isso aqui não vai acontecer, tá? Então esse vetor, um item, ele pode ocupar D dimensões, cada uma de um jeito diferente, né? Todas ao mesmo tempo. E a gente vai simplificar um pouco isso, falando que a gente só recebe um item em cada instante. E a nossa decisão é pegar esse item ou não. Que é a mesma coisa que está aqui, basicamente. Você tinha sempre um item zero, né? Que é o equivalente a não mostrar nenhum anúncio. Você não recebe nada, você não desconta esse valor de ninguém. Então, matematicamente, o X é a nossa variável de decisão. Ele vai ser 1 quando eu pego o item do instante T. Ele vai ser 0 quando eu não pego. Eu quero maximizar a soma das recompensas dos itens que eu peguei. E eu quero respeitar a nossa restrição de que em cada dimensão, a soma dos itens que eu peguei da ocupação deles nessa dimensão tem que ser menor que B. E é uma restrição para cada dimensão. Então, vamos ver os nossos modelos de entrada. O que é isso? Esses valores aqui, será que a gente consegue assumir alguma coisa sobre eles? Modelar eles seguindo alguma distribuição? O que a gente pode fazer? A gente tem um modelo de entrada, chamado pior caso, ou modelo adversário. Onde o adversário escolhe a recompensa e a ocupação de cada item. E escolhe também a ordem em que os itens aparecem. Ou seja, ele tem poder absoluto. Então, a gente busca cenários um pouco mais otimistas, como o modelo de ordem aleatória. Então, nesse modelo, o adversário perde o controle sobre a ordem em que os itens aparecem. Porque os itens são embaralhados. A gente faz uma ordenação aleatória antes de entregar para o algoritmo. Só que esse modelo aqui, ele é tipo otimista demais. Então, na prática, acontecem algumas entradas do tipo de pior caso. Como, por exemplo, quando aconteceu a pandemia e todos os negócios viraram e-commerce, foram ter presença online e o preço das propagandas online disparou. Foi um negócio completamente diferente do regime que ele vinha apresentando. Então, existe esse outro modelo, que já é aplicado em vários outros problemas online. E a gente resolveu tentar trabalhar esse nosso problema usando esse modelo misto. Então, como que ele funciona? Ele é uma mistura dos modelos anteriores. Então, uma parte das entradas é adversária. Ou seja, o adversário consegue escolher a ordem que elas aparecem e fixar no lugar. E a outra parte é aleatória. Então, ele escolhe a recompensa e a ocupação. Só que ele não escolhe a ordem que esses itens aparecem. Então, a gente desenvolveu um algoritmo. É um algoritmo online inspirado em algoritmos de otimização primais e duais. E que usa também algoritmos famosos do campo de online learning, como o MWU, por exemplo. E a gente conseguiu uma garantia para esse algoritmo. E se essa fração for zero, ou seja, se todos os tempos forem aleatórios. Então, a gente recupera a garantia já conhecida e ótima dos tempos quando você tem uma distância no modelo aleatório. E, bom, basicamente foi isso que a gente se envolveu. Eu gostei muito, aprendi muito. E não só nesse campo, nos outros campos, com as outras aulas de outros professores. Esse mestrado do DI está cheio de professores excelentes. Então, espero que vocês gostem também. Se quiserem conversar sobre o programa, podem me chamar também. E se se interessaram por isso aqui, deve estar disponível online no site do DI. Esse é o meu trabalho. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal.